Equipe, chama pra mim o Ivan, um acidente foi registrado agora há pouco na Avenida JK em Governador Valadares, o Ivan Duarte e Flávio, motos estão no local Ô Ivan, não sei o que você já conseguiu apurar de primeira informação, meu amigo, por favor Vamos lá, Nicomedes, chegamos aqui há pouco mais de 5 minutos e o que eu consegui apurar até o momento é que este acidente aconteceu na Avenida JK a cerca de 300 metros da rotatória que dá acesso ao bairro Castanheira e de acordo com os militares que estão aqui atendendo a ocorrência, o cenário é de milagre, viu Nicomedes o motociclista que vinha na Avenida JK sentido centro acabou batendo na lateral deste carro que você está vendo na imagem feita pelo repórter cinematográfico Flávio Mota ele acertou a lateral do carro e acabou indo parar debaixo do eixo desta carreta tanto o motociclista quanto a motocicleta o motorista da carreta estava muito atento, ele observou pelo retrovisor, freou o máximo que conseguiu e engatou a marcha Ré, Nicomedes, para sair de cima da moto e da perna do motociclista que estava no eixo da carreta por muita, muita sorte, né? essa ação rápida do motorista de voltar para trás não deixou que a perna desse motociclista fosse esmagada eu conversei com algumas pessoas que estavam aqui fazendo o atendimento médico à vítima ele teve ferimentos na perna direita, não chegou a esmagar, mas teve ferimentos na perna direita e também no braço direito foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU e encaminhado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares felizmente, por muito pouco, felizmente, não foi uma coisa pior Nicomedes para o motorista que estiver pensando em sair de casa e estar acompanhando o balanço geral é bom evitar esse trecho porque está parado aqui, né? o trânsito está parado na avenida JK, sentido centro a ocorrência já está aqui no final, pode ser que libere já vejo que os policiais também estão caminhando ali para a viatura em breve o trecho aqui deve ser liberado mas até o presente momento em que a gente acompanha aqui diante desse acidente, o fluxo, como o Flávio pode mostrar para vocês está sendo desviado ali por dentro do bairro São Cristóvão Nicomedes, as informações são essas, graças a Deus esse motociclista teve muita sorte, uma ação rápida também aqui do motorista da carreta e ele não foi, não teve a perna esmagada, né, Nico? são essas as informações que a gente conseguiu apurar Obrigado, Ivan, por sua informação Obrigado, Ivan, por sua atenção